Sábado, gente, tava lá no calçadão, fui lá fazer algumas coisas, olha que sábado mais lindo, focou. Comprei umas coisinhas bem básicas, gente, tá aqui nessa sacola, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, eu tava lá na loja Mundo das Utilidades, eu até mostrei pra vocês num vídeo que eu tinha achado isso aqui bom, né? É assim, a qualidade é bem assim, essa aqui é a qualidade, gente, ó. Mas assim, bom, é jogo americano, sabe? E aí eu não gosto de ficar usando os meus outros não, que suja, e aí comprei esses aqui, ó, comprei quatro desse, ó. Viu? Qualidade, olha. Bem rústico mesmo, gente. Sem lenga, lenga, bem rústico mesmo, tá ótimo. Deixa eu até ver aqui se tem alguma coisa marcando aqui. Olha lá, ó, de plástico. Viu? É jogo americano mesmo. Ó, só pra eu ter em casa mesmo, gente. Eu tenho outros, né, mas eles são, assim, diferentes desses, aí eu criei esse, fui lá e comprei, gente. O que que tem aqui? Ah, eu revelei algumas fotos, depois eu mostro as fotos pra vocês, viu? E aí, ali eu já tenho uns porta-retratos ali, né? Mas eu comprei mais esse aqui. E escolhi bem, viu, gente? Escolhi bastante. Lá tinha alguns outros, de outros modelos, né? Mas eu ainda preferi esse aqui ainda, mais simplesinho, pra combinar ali, tá bom? Ó, que vai combinar aqui direitinho, gente. Depois eu mostro pra vocês, que eu fui lá no centro revelar algumas fotos. Ai, gente, comprei duas coisinhas que são ótimas. Comprei isso aqui, que é um porta-papel-toalha. Ó. Quatro reais cada coisinha, viu, gente? Que daí eu vou até colocar ali. O outro eu até tirei daqui, porque ele fica caindo, ele não segurava, entendeu? E esse aqui eu vou colocar aqui. Comprei pra colocar aqui mesmo. Olha, vai até combinar ali. Agora eu vou pegar o papel-toalha e vou colocar ali. Aqui, achei ele ali, ó. Eu até tenho ele, mas ele não aguentou muito o babado não. Vou até tirar daqui, ó. Eu tenho esse aí de garfin, gente, mas ele fica caindo muito, sabe? E aí, então, eu vou deixar ali mesmo. No futuro eu tenho que dar um jeito aqui, ó. Eu vou mandar cobrir isso aqui, pra ver se para de empoeirar tantas coisas aqui. Ó. Ótimo, né, gente? Ó, que útil pra mim, gente. Gostei, ó. Ótimo. Esse aqui foi ótimo mesmo, hein? Nossa, gostei muito. Gostei muito mesmo. Tá um sábado lindo aqui, gente. E aí, comprei também uma outra coisinha aqui que eu achei barato. Comprei porque eu achei barato mesmo. Vinte e oito deu, viu, gente? Lá no Mundo das Utilidades, que o preço de lá é quatro reais. Olha o que eu comprei, gente. Quatro reais. Tinha pra vender lá no Shopping da Economia, né? Mas aí tava, eu acho que caro lá no Shopping da Economia. E aí, eles passaram lá pro Mundo das Utilidades, agora por quatro reais. E eu vou colocar bem aqui, ó. Pra combinar aqui com o meu treco ali. Vou tirar esse aqui e vou passar pra cá, gente. Vai ficar bonitinho ali, né? Vai combinar, gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se quiser me ajudar, faz um pix pra mim, gente. Meu pix é o aimegan.com Coloquei aqui pra fora pra eu poder montar aqui, né? Passei uma água aqui na minha florzinha. Essa florzinha que é de plástico, né, gente? Essa plantinha é de plástico. Nossa, vai ficar tão lindinho! Deixa eu ver. Aqui. Será que precisa? Acho que nem precisa de colocar a pedrinha ali dentro, né, gente? Será que precisa? Não, vou colocar só alguma. Coloquei, mas não precisa não, gente. Melhor deixar só a plantinha mesmo, ó. Ó, que gracinha! Bom, acabei colocando assim, ó. Umas pedrinhas aqui. Que eu acho que precisou. Ih, não. Melhor deixar sem as pedrinhas mesmo, ó. Ih! Já caiu. Melhor deixar sem a pedrinha mesmo. Pronto, já tirei as pedrinhas. Pensei que ia ser mais facinho, hein. Que não ia ser tão chatinho assim. Deixa eu ver. Tá bom. Ó. Vamos ver se vai aguentar aí, hein. Essas foram minhas comprinhas, gente. Comprei um salgado também pra eu comer. Tá? Comprei uma coxinha, gente. Hoje eu não tomei café da manhã. Ó. Corzinha de frango. Colocar aqui um pouquinho de maionese. E um pouquinho de maionese. E um só... Um. 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 E aí E aí E aí E aí Comprei uma esfirra também, comprei salgada, gente, pra comer com café. Esse aqui é o meu café da manhã. R$28,00 deu minhas compras, gente, hein? Lá no Mundo das Utilidades, aqui em Frutal, Minas Gerais, gente. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Compartilha, se inscreve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.